Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e rapaziada, olha só quem tá de volta mano Voltei, voltei pro YouTube, vocês viram que eu tava paradaça aí, fiquei um tempão parado, mas mano Graças a Deus tô de volta e agora bora focar no YouTube de volta porque tinha dado uma desfocada Como vocês viram, eu fiquei um tempo sumido do YouTube Fiquei dois meses, como vocês podem ver o último vídeo que foi, o último que eu postei foi em dezembro E nesse caso que eu tô gravando esse é dia 9 de março Então não sei se vai tá saindo, acho que vai tá saindo segunda pra vocês já esse vídeo E rapaziada, mano, ó, já deixa o like, se inscreva no canal Que vocês sabem que quando chega coisa nova, alguma coisa nova a gente mostra tudo pra vocês, né? Mas mano, então ó, se você já tá gostando, já deixa o like que nós tá de volta E é isso aí rapaziada, vocês conhecem o lugar aqui, né? A famosa Rua do Grau Então rapaziada, tamo aqui e eu vou mostrar a conquista pra vocês Calma, 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 o coração e ó, já deixa o like, se inscreva pra geral Que eu tô de volta família, tô de volta Desculpa o sumiço aí rapaziada, mas tamo de volta Assim que a gente tá trazendo, podendo, ô, assim que a gente poder trazer vídeo pra vocês A gente tá trazendo, então ó, já compartilha, deixa o like, se inscreva no canal Então rapaziada, voltei, vamos tá pegando a chave pra vocês verem o que que é, vamos ver Vai pela chave, eu acho que vocês não vai adivinhar ainda não, mano Pela chave, eu acho que vocês não vai adivinhar Chave não tá escrito nada, ó, como vocês podem ver é uma chavezinha Mas rapaziada, ó, eu sei que vocês estão ansiosos pra mostrar E eu tô enrolando demais Agora sem enrolação, eu vou mostrar a minha nova bicicleta pra vocês Então rapaziada, sem enrolação, vou tá mostrando Essa é minha nova bicicleta elétrica 2024 Tchau, 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 tchau Rapaziada, mano, voltei aqui com vocês E rapaziada, pelo que vocês viram, eu fiz esse suspense danado no começo Desculpa aí Mas rapaziada, ó, tamo aqui com a braba do momento Uma bicicleta elétrica, rapaziada, isso mesmo Já sumi e apareci como? Apareci já com uma conquista boa Ó, rapaziada, como vocês não tinham visto ainda Resolvi mostrar pra vocês Essa aqui é a nova braba do canal, ó Uma bike elétrica E eu não sei a marca, que eu esqueci Eu também não vou falar agora Como vocês podem ver, ó, a bichinha tá filé Tem de tudo, ó, tem acessório banquinho Só arrumar uns pequenos detalhes que tem nela pra arrumar Tem, ó, pezinho diferenciado, ó Desse aqui eu não tinha visto ainda não, ó Ó, fora isso tá filé, ó Já lavei ela ontem, mas como choveu Como choveu aqui na cidade, rapaziada E aí sujou tudo de novo No dia que eu invento de lavar a bicicleta A chuva vem, é Mas é isso aí, rapaziada Essa é a nossa nova conquista, ó Fiquei forte do YouTube Já tô falando até errado, já, ó Mas, rapaziada Ó, o vídeo vai tá saindo pra vocês Segunda-feira Logo, logo ele já está Em breve você estará assistindo E essa é a nova, nova moto do canal, hein, rapaziada Olha só que massa Vou tá ligando ela aqui pra vocês verem, ó A ignição dela é aqui, ó Aqui embaixo, ó, pra vocês verem que da hora Ah, já tá ligada, já Esqueci ligado Aqui o acelerador, ó É quase a mesma coisa daquela outra bicicleta da gente, ó Só que aqui, ó Vocês tem aquele volume daquelas três potências, ó Na segunda já corre mais E tem a terceira, ó Que é o mais rápido, ó Ó, tem também essas opções de seta Farol tudo, ó Seta tudo direitinho, ó Aí, ó Pega tudo direito, ó Tá tudo certinho, rapaziada Tem farol Só a buzina que não tá pegando direito, ó Tá um barulhinho bem baixo Retrovisor, tudo certinho Vocês viram, né? Bicicletinha tá massa, rapaziada, ó De que ela lavada nela ficou monstro, ó Ficou filé Só que no dia que eu fui lavar Caiu uma chuva aí Juntou sujeira tudo Como vocês podem ver, ó Passei até pretinho nela Aí juntou folha de árvore Porque, rapaz, aqui, ó Tá chovendo Tipo assim Faz aquele calor De trinta e poucos graus E depois caiu a chuva do nada Aí foi nessa chuva Nesse calor Não Peraí Nem sei o que eu tô falando Mas tá Foi no calor Que eu falei Ah, vou lavar a bicicleta, né? Tá, vou lá parado Ó, e eu nem ia gravar esse vídeo Daí eu resolvi Falei, ah, vou gravar, né? Porque eu tô parado já Não quero ficar parado Quero pretender voltar A gravar mais vídeo pra vocês E é isso aí, rapaziada Vamos voltar com tudo Meter marcha pro YouTube de volta Espero que vocês tenham gostado Da nossa nova conquista do canal, hein? Porque essa daqui, ó Tá braba Essa daqui, ó Será que tem como ir Em alguns lugares com ela? Não vou nem dar spoiler Mas quem sabe em breve, né? Aqui, ó Bichinha tá filé, ó Pretinho Passou tudo Só dar aquele talento na barca E roletar na cidade É, rapaziada Agora tá, ó Tamo montado Hum, boiola De novo Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um pequeno vídeo pra informar vocês Que eu não parei Não desisti do canal em momento algum Não sei se tá claro ou escuro aí Eu não parei Não desisti do canal em momento algum Eu só Dei uma pausa Que bem que esses tempos aqui também Que eu ia começar a gravar Eu fiquei ruim Pra quem não sabe Eu peguei dengue Fiquei uns dias ruim É, rapaziada Vocês sabem como é que tá a epidemia Na cidade Não sei nem se pode estar falando isso aqui no vídeo Mas é isso O negócio é louco, rapaziada Mas tamo com a bicicleta aqui, ó Em breve A gente vai tá gravando O primeiro vídeo Do primeiro rolê com ela Então, mano Já deixa o like Se inscreva no canal E comenta se você quer ver A gente andando na cidade Com a motinha aqui, ó Ah, meu amigo Agora sim, hein Mas, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Então, rapaziada Como eu disse Poucas coisas que tem que trocar, ó Tipo essa cestinha aqui, ó Peguei ela mais usadona Essa bicicleta aqui, ó Cestinha tá enferrujada Tá meio acabada O que mais? Eu creio que essa parte aqui Da suspensão, ó Não sei se vai ter que trocar Ou vai ter que comprar outra Tem que mexer várias coisas nela, ó Deixa eu desligar ela aqui Algumas coisinhas aqui Mas eu creio que é simples E essa parte aqui Onde fica a bateria, ó Quer ver? Essa parte aqui, ó Deu um problema aqui, ó Daí eu tive que passar essa fita, ó Eu fui tirar do carregador Quebrou Mas é poucas partes, então, ó Remendar essa parte aqui, ó Do banco de carregar alguém Na garupeira que tá Rasgada Mas, ó Vou baixar aqui pra vocês verem Como é que fica ela Com o pezinho abaixado, ó Ó Fica massa, ó Aí, rapaziada Ó a visão dela Ó a bicicletinha que dá pra quebrar bastante o gai Ai, caramba Vai preencher o dedo aqui Ó Aí, ó Ó a bicicletinha boa E agora, ultimamente Várias pessoas estão usando ela Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Da nova conquista do canal E, mano, se você gostou Já deixa o like E se tá contente com a minha volta Tá sumida É, rapaziada Já deixa o like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo pra geral Que eu não sei o engajamento Como é que vai tá Fiquei fora Do YouTube Nossa, tá um sol quente aqui Rapaziada Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da nossa nova conquista Tamo junto É nóis Valeu E Fui Tchau